Olá! O título deste estudo é Profissionais de Vigilância Bancária e Influências dos Aspectos Psicossociais sobre a Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Este estudo se enquadra na categoria Ergonomia Aplicada ao Trabalho. O vigilante armado se caracteriza pela atuação profissional em áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir e combater delitos contra o patrimônio e a vida. O objetivo deste estudo consistiu em compreender, sob o ponto de vista de profissionais da vigilância armada no setor bancário, como os aspectos psicossociais influenciam na saúde e qualidade de vida no trabalho. Quanto aos materiais e métodos, este estudo é de natureza aplicada. Quanto aos objetivos, é observacional descritiva, sendo uma pesquisa de campo. Os instrumentos para a coleta de dados foram a entrevista semi-estruturada, realizada fora do expediente de trabalho, a observação direta e o diário de campo. O grupo de participantes foi composto por 15 vigilantes que atuam em agências bancárias na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Este estudo é de paradigma qualitativo e a análise e discussão dos dados se deu através da categorização e triangulação de dados. Quanto aos resultados, temos que 12 participantes são do sexo masculino e 3 do sexo feminino, sendo a maioria com idade entre 40 e 49 anos, com o ensino médio completo. Observou-se nas falas dos profissionais que existe uma falta de valorização da profissão. Um deles afirma, Conforme Chaves e Coutinho, sentir-se valorizado e reconhecido no ambiente de trabalho traz a sensação de respeito e admiração, que está diretamente relacionado com o prazer na execução da atividade de trabalho. Outro aspecto observado está relacionado à responsabilidade no trabalho. Uma participante afirma, Conforme Vieira Lima e Lima, quando ocorrem assaltos nas agências bancárias, é comum que os vigilantes sejam responsabilizados pelo que aconteceu. Observou-se também que existe uma ausência de comunicação entre gestores e colaboradores. Um dos participantes afirma, Falta autonomia, a gerência passa por cima da autoridade do vigilante. E outro complementa, A voz do vigilante não tem peso sobre os riscos e a gerência não dá crédito. Observou-se também, durante as entrevistas, algumas manifestações subjetivas não verbais dos participantes, As quais foram anotadas no diário de campo. Nesse sentido, onze participantes se mantiveram atentos a todos os sons e movimentos do ambiente durante a entrevista. Oito participantes estavam reflexivos, onde cada relato era cuidadosamente detalhado. Sete participantes se mantiveram em constante vigilância, como se eles ainda estivessem no seu posto de trabalho. Não fixaram o olhar ao entrevistador em momento algum. A partir dessas narrativas, dessas percepções, a gente percebe que existe uma tensão do trabalho. Então, um dos participantes afirma, Os vigilantes são os primeiros alvos dos criminosos. A exposição constante ao risco faz com que todos os dias, antes de assumir o posto, Eu peço a Deus para que eu volte para casa em segurança. Vieira Lima e Lima, em um estudo realizado com vigilantes de diversos setores, Perceberam que 20% dos profissionais entrevistados se sentem perseguidos, Em especial aqueles que já passaram por algum episódio de grande violência. Como considerações finais, temos que há interferência dos aspectos psicossociais de forma negativa Na saúde e na qualidade de vida dos profissionais que foram entrevistados. Há uma falta de reconhecimento do papel desses profissionais E da importância destes para a segurança da organização e de seus colaboradores, Que é necessário a implementação de um programa de qualidade de vida no trabalho. Estas são as referências utilizadas no decorrer desta apresentação. Muito obrigada! 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 Obrigada!